Música Pode falar, pode falar que o começo desse vlog ficou lindo e eu te impressionei, moleque! Hummm, senhores, eu me encontro neste momento em uma rosquinha e eu não sei como eu vou sair daqui, eu tô, tá vendo, tá vendo? Eu não sei como eu vou sair daqui, viado, mas eu acho que está mais do que claro que pelas imagens que eu sou hoje, do Rio de Janeiro E estou aqui diretamente de onde? Do YouTube Space, olha só gente, a firma, a firma tá como? A firma tá bolada, mano, tá parecendo o bonde, tá parecendo os bondes Mas eu estou aqui diretamente do Rio de Janeiro no YouTube Space para participar de uma gravação onde eu vou atuar Nunca atuei na vida, não sei se eu sei atuar, senhores, mas a gente está aqui pra isso, né? Que é um projeto especial do YouTube que chama Mulheres na Comédia e eu tenho que atuar Já falei nisso, né, que eu vou atuar? Acho que já Tô presa na rosquinha Como é que sai da rosquinha? Se você não sabe o que é um YouTube Space, eu vou explicar pra você Um YouTube Space é um espaço, né, como já diz Space, do YouTube YouTube Space, onde a gente tem aqui toda uma estrutura muito foda de estúdios, de equipamentos e tudo mais pra gente estar gravando, né? Olha só quanto é equipamento, meu Deus do céu, gente, pra entrar tem que ter... Nossa Mas voltando ao assunto, né, senhores, como é uma coisa que a gente não faz todo dia e sim, eu estou num balanço Eu decidi gravar esse dele logo pra vocês Meu Deus, eu vou cair disso aqui, segura, socorro, Jesus Eu vou bater ali, ó Quase Na minha opinião, senhores, vocês sabem que a melhor parte sempre é o quê? Comida E aqui tem um negócio que é tipicamente carioca, à vontade, que é o biscoito globo Que é biscoito de polvilho, basicamente, nada mais nada menos do que isso E também tem aqui várias coisas grátis, mano Várias coisas, tem mate, água de coco, água, só coisa fit, né? Vê se tem uma Coca-Cola pra nós Não tem A gente bebe água de coco, então E eis que Maleninha Gameplays A menina dos games virou uma executiva de negócios Ignora, ignora o tênis, porque na cena que a gente gravou Não tava aparecendo meu pé, né? Então ia botar um salto, né, senhores? Mas, bom, a gente acabou de gravar uma cena Foi muito legal, atuei Foi uma merda, porque eu não sei atuar, mas Tô brincando, mandei bem, mandei bem Tô feliz, tô feliz Eu tô toda aqui, arrumadinha Maquiadinha Toda lindezinha A gente gravou ali, ó Olha só que pessoa animada Cara, essa rosquinha é muito boa, mano Preciso de uma dessa lá em casa Isso aqui é muito bom pras costas Ô, meu crachá Obrigada, não posso ficar aqui sem crachá Senão ligam direto dos Estados Unidos É sério E vem que tem uma pessoa sem crachá Dão bronca no pessoal que trabalha aqui Por quê? Porque quem monitora aqui o YouTube Space Hill É a galera dos Estados Unidos Eu fiquei muito chocada, mano Se você deixa uma porta aberta Fica tocando um alarme lá na gringa Avisando que a porta tá aberta E manda vir alguém aqui ver E aí, se eles veem alguém sem crachá Eles ligam e perguntam Aí, mano Que essa pessoa que tá aí, tá ligado? Que essa menina bonita que tá maquiada aí, mano Tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é a mesa do almoço Tô esperando comida aparecer ali Galera, presta atenção Tá vendo esse navio passando aqui na tela? Ele, na verdade, está ali A tela mostra a tempo real Meu Deus, isso é muita tecnologia Mãe, será que eu pego o meu droninho E filmo o navio indo embora pelo droninho? Você quer usar esse droninho? Eu já usei, Maíra Você tá achando que eu não usei? Eu já usei o droninho Eu sei o que você usou, amiga Você tá usando isso aí tudo pra filmar o banheiro da tua casa Não é uma ideia ruim filmar o banheiro da minha casa Com o drone Ele é pequenininho, dá pra fazer, tá? Inclusive eu vou subir ele aqui no meio de tudo Ela é afrontosa Mas olha lá, mano Caramba, mon navio zonzica Aí, alguém levou eu e a Maíra pra fazer um cruzeiro de graça? Gente, pelo amor de Deus É tudo que eu já quis, eu me aviso Você nunca fez cruzeiro? Nunca fez cruzeiro Olha aí, empresas de cruzeiro MSC, Royal Caribbean Que mais? Que mais? Fala aí as outras Eu não sei também Eu e Maíra queremos fazer um cruzeiro Levinus Levinus vai ser satisfação garantida Com certeza Muito divertimento Muitos stories Muitos Muito conteúdo de qualidade Não é mesmo? Olha, ele foi embora já Aí é rapidão, né, mano? Sim Ô, meteu o pé aqui, ó Aqui não dá pra ver, mas que já sumiu Mas tchau Foi, querida É exatamente isso que você está vendo Eu vou levantar um drone aqui dentro Ela está ousada O dono do YouTube Space está ali Ele está olhando pra mim Tá? O Itavijão está ali Ele está olhando pra mim Pode? Ó, está vendo? Ah! Tá provado ali pra eu posso ver Pode que é pilotar Ai, meu cabelo Caralho Estar aqui no YouTube Space me lembra de uma coisa Assim, ó, gente Que é o seguinte Caso você não saiba Todo o... Eu ganho dinheiro Porque isso é o que eu estou fazendo O YouTube é o meu trabalho E o YouTube fica com 45% De tudo que o meu canal gera 45% Então, quando eu venho aqui Eu tenho esses momentos Eu penso Isso é tudo aqui É uma contribuição minha Então Eita, querida, tudo bom? Segurei aqui Eu preciso aproveitar o YouTube Space Ao extremo Que é nesse momento que eu pego esses 45% de volta Refrigerante Refrigerante eu quero aqui, ó Quero tudo aqui pra mim Aqui, ó Todo um de cada Aí, quer refrigerante? Minha conta, minha conta Minha conta aí Aí, ó Tudo teu, tá? Valeu, valeu Valeu, Tarek Vocês querem refrigerante? Eu pago, eu pago Certeza? Eu pago Eu pago Luminária Luminária? Opa, vem aqui, Jéssica Pera aí, Jéssica Aqui, ó Pega aqui a luminária, Jéssica Caramba, é pesado Pode ser outra coisa? Pode Quer um suco? Vamos pegar um suco pra Jéssica Toma, Jéssica Aqui, ó Suco Alguém quer alguma coisa? Alguma coisa? Alguma coisa? Bebe o seu refrigerante, cara Bebe aí Internet? Vamos ver se a internet aqui é boa Vamos testar aqui, ó Por quê? Porque eu quero o upload bom Vamos ver, vamos ver Testa aqui, ó Tem que ser boa Tô dando 45% Ó, é boa Eita, viada É boa mesmo? Meu Deus Gente Gente, olha esse upload Quê? Caramba, 169 de upload Ó, boa, boa, boa Estúdio? Ai, eu queria ir no estúdio Ai, tá apagado Os estúdios não podem usar Os estúdios não podem usar Os estúdios estão além dos 45% Onde é que eu posso ir? O banheiro? O banheiro a gente usa também Vamos usar aqui os 45% Moleque, tem que cuidar de cá Eu quero café Me dá um de cada Um de cada Droga Tá fechado Cheguei tarde, mano Lá fora, a vista bonita A gente usufrui Cadê a vista bonita? Ali, ó Meus 45% aqui na vista Na locação Tá vendo? Eu tô me sentindo preso Morrada esse chão, cara Tem que usufruir Tem que usufruir Ela dá ré? Ela não dá ré Essa aqui é da Olimpíada, né? Aí, ó 45% E aí, volta Vem ser feliz aqui fora, Malena Sua família te aguarda Comida tem comida Ok, ó Doce Delícia Delícia Ó, Maíra Tem doce Doce de banana Eu sei que você não gosta Doce de banana Troca isso aqui Troca isso aqui Eu quero outro Morango Morango Alô Por favor Morango Tem morango? É só de banana? Ai, miga Cadê os 45%? Vlog room Vamos aqui Que lindo Nossa, me impactei Tá vendo aqui, ó Botei pra trabalhar pra mim aqui, ó Botei pra trabalhar pra mim aqui, ó 45% aqui os dois, ó 45% Me grava Filma, filma, filma Ai, porque assim do tempo Que eu não gosto disso Me aproveitaram esses 45% Maíra Eu tava pensando aqui, senhores Eu tô no YouTube faz 5 anos, né? Então são 5 anos de 45% O que é que com certeza Os meus 45% pagou Eu peguei vídeo Pode usar Tá vendo esse refletor branquinho aqui, ó Certeza que este é meu Tem meu nome nele O painel O painel é do David Jones, né? 8 vídeos ou mais todo dia Certeza que o painel é dele Aquele ali, ó Maiorzinho ali É do Damiani, entendeu? O que que o Authentic comprou? A sala toda Essa sala aqui toda, ó Do Authentic Os 45% dele Mas tava olhando aqui, senhores Tá bonito Tá da hora A gente pode usar Valeu os 45% Esse foi o vlog de hoje Deixa o likezão Se você gostou Não se esquece de se inscrever no canal É só clicar na minha cara Que você tá aparecendo ali Daquele lado Pode sentar o dedo nela Não tem problema, tá? Pode clicar Não tem problema algum E não se esquece de deixar aquele gostei E dizer o que você achou desse vlog Fechou? A gente vai ficando por aqui Muita hora pra assistir Um beijo à loira E eu fui Muita hora pra assistir